A Assembleia Legislativa resolveu homenagear Rogério Marinho, uma criatura que o povo do Rio Grande do Norte rejeitou. Ele virou o lambibota de Bolsonaro. E aí por isso que está sendo homenageado. Porque senão ele não tinha se recolhido a insignificância dele. Porque Rogério Marinho só pensa no bolso dele, ganhar dinheiro público e empresário que ele é. Explorando o trabalhador, foi o relator da reforma da Previdência que tirou todos os nossos direitos e hoje está sendo homenageado. Essa Assembleia Legislativa não respeita a população do Rio Grande do Norte, não respeita o voto do povo que é trabalhador do país. Porque no Rio Grande do Norte ninguém que Rogério Marinho candidatou se perdeu. Porque ele é ruim, porque ele é fascista, porque ele é o que é. Lambibota de Bolsonaro e traz um monte de gente usando o nosso dinheiro que a gente paga impostos caros para bancar esses fascistas. É isso que está acontecendo. Eu pago imposto de renda revoltada. Tirou o direito da educação, tirou direitos e dinheiro. Está querendo tirar o Fundeb também porque está querendo desvincular as receitas e por aí vai o desmando. Eles querem acabar com o que é público para tomar conta com as empresas privadas que eles têm. Rogério Marinho não sabe o que é uma sala de aula e se diz professor. Esse homem é um oportunista, um fascista. Nada mais que isso. E essa Assembleia Legislativa precisa aprender a respeitar o povo trabalhador que disse não a Rogério Marinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti